Descreve do jeito que bem entender Descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar Eu também sei amar, eu também sei sonhar Que meu nome é mulher Descreve meus olhos, meu corpo e meu porte Me diz que sou forte, que sou como a flor Nos teus preconceitos de mil frases feitas Diz que sou perfeita e sou feita de amor Descreve a beleza da pele morena Me chama de loira, selvagem e serena Nos teus preconceitos de mil frases feitas Diz que sou perfeita e sou feita de mel Descreve do jeito que bem entender Descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar Eu também sei sonhar, eu também sei ultrar Que meu nome é mulher Descreve a tristeza que tenho nos olhos Comenta a malícia que tenho a andar Nos teus preconceitos de mil frases feitas Diz que sou perfeita na hora de amar Descreve as angústias Descreve as angústias da fome e do medo Descreve o segredo que eu guardo pra mim Nos teus preconceitos de mil frases feitas Diz que sou perfeita e qual puro jasmin Descreve do jeito que bem entender Descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar Que eu também sei amar Que eu também sei lutar Que meu nome é mulher Descreve também a tristeza que sinto Confesso e lamento que choro de dor Tristeza de ver humilhado Meu homem, meus filhos com fome Meu lar sem amor Descreve seu moço A mulher descontente De ser objeto do baixo e senhor Descreve este sonho que levo na mente De ser companheira no amor e na dor Descreve do jeito que bem entender Descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar Que eu também sei sonhar Que eu também sei amar Que eu também sei lutar Que meu nome é mulher Outra vez estou amando Como o sol que traz a aurora O teu amor me trouxe luz Sou feliz e estou te amando Eu me entrego aos teus momentos Teu caminho me conduz Sem mistérios, sem promessas Sem esperas, sem motivos pra chorar Sou feliz e estou te amando Nos teus braços eu encontro A paz que chega nos depois Sou amado e estou amando Hoje existe um mundo novo Todo feito pra nós dois Mais doçura, mais ternura, mais poesia Mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu foi pra ficar Eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu foi pra ficar Eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá Eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá Eu vou te amar pra sempre Sou feliz e estou te amando Nos teus braços eu encontro A paz que chega nos depois Sou amado e estou amando Hoje existe um mundo novo Todo feito pra nós dois Mais doçura, mais ternura, mais poesia Mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu foi pra ficar Eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu foi pra ficar Nosso amor nasceu foi pra ficar Eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá Eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá Eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá Eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá Eu vou te amar pra sempre A noite vem Fazer pra mim Um sonho bom Tão lindo assim Um sonho com os anjos Vadas e jardins Tudo tem encanto Nada vai ter fim E uma luz que brilha Vai me transmitir No alto assim Minha vida inteira Vai ser como os anjos Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar E uma luz que brilha Vai me transmitir No alto assim Minha vida inteira Vai ser como os anjos No jardim A noite vem Trazer pra mim Um sonho bom Tão lindo assim Este é o meu destino Ninguém vai mudar Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar E uma luz que brilha Vai me transmitir No alto assim Minha vida inteira Minha vida inteira Vai ser como os anjos No jardim A noite vem Trazer pra mim Um sonho bom Tão lindo assim A noite vem Trazer pra mim Um sonho bom Tão calmo assim Está chovendo muito E hoje você não saiu Além de tanta coisa nossa E você nem ouviu Os corpos foram esquecidos Os sonhos estão por aí E você vive cada vez menos Pra mim É hora de dormir E nós sem nada pra dizer A gente já não briga mais Para não sofrer Quero saber o que se passa E o que ainda posso fazer Para salvar a nossa casa Eu e você Você não fala mais de amor A gente vive por viver É muito triste Agora ver Tanta esperança Se perder Você não fala mais de amor Mas é o tempo Como antes Mais que antes E não existe um amanhã Nosso amanhã já terminou Se não existe mais amor Se acaso foi o Toro Romance que mudou você Ainda vou lutar bastante Pra não te perder Enquanto um amor inconstante Não for tudo o que você quis Espero que me este tempo Espero que me este tempo Para ser feliz Você não fala mais de amor A gente vive por viver É muito triste É muito triste Agora ver Tanta esperança Se perder Você não fala mais de amor Mas é o tempo Como antes Mais que antes E não existe um amanhã Nosso amanhã já terminou Se não existe mais amor Se acaso foi o Toro E o Toro Romance Que mudou você Ainda vou lutar bastante Pra não te perder E quando um amor inconstante Não for tudo o que você quis Espero que me este tempo Para ser feliz Para ser feliz Você não fala mais de amor A gente vive por viver A gente vive por viver É muito triste agora ver Tanta esperança se perder Você não fala mais de amor Você não fala mais de amor Mas é o tempo Como antes Mais que antes E não existe um amanhã Nosso amanhã já terminou Se não existe mais amor Se não existe mais amor Adeus amor Adeus amor Já comprei minha passagem Sei que você não vai pedir Pra eu ficar E nem tampouco Desejar boa viagem Pois já tem alguém Ficando em meu lugar Sei que também você Não vai sentir saudades A minha ausência Pra você não importar Eu por isso vou dizendo Adeus querido Minha viagem subida E não tem volta Adeus, adeus Meu grande amor Adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus, adeus Meu grande amor Adeus Se vou agir desta maneira Você mesmo quis assim Nesta vida Muitos perdem Outros ganham Com você O tempo todo Eu perdi No outro lugar Talvez A minha sorte Mude No outro lugar Talvez Eu possa até Sorrir A que se faz A que se pague É um ditado O seu saldo Para mim Foi divisor O balanço O balanço Que eu fiz Seu coração Está fechado Não recebe mais amor Adeus, adeus Meu grande amor Adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus, adeus Meu grande amor Adeus Se vou agir desta maneira Adeus Você mesmo quis assim Nesta vida Muitos perdem Outros ganham Com você O tempo todo Eu perdi No outro lugar Talvez Essa minha sorte Mude No outro lugar Talvez Eu possa até Sorrir A que se faz A que se pague É um ditado O seu saldo Para mim Foi divisor No balanço Que eu fiz Seu coração Está fechado Não recebe mais amor Adeus, adeus Meu grande amor Adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus, adeus Meu grande amor Adeus Se vou agir desta maneira Você mesmo quis assim Música Fica comigo esta noite Que não te arrependerás Que não te arrependerás Lá fora o frio é uma sorte Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite Que não te arrependerás Quero em teus braços querido Adormecer e sonhar Esquecer Esquecer que nos deixamos Sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite Que não te arrependerás Que não te arrependerás Quero em teus braços Quero em teus braços querido Adormecer e sonhar Esquecer Esquecer que nos deixamos Esquecer que nos deixamos Sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quem eu quero não me quer Quem me quer manda embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passa as noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Ao lado De um amor qualquer Assim é de que fosse o outro Que eu amo tanto Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer manda embora E por isso E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Quem eu quero não me quer 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 E por isso eu já nem sei O que será de suas vidas As tuas vidas, na minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz ao lado de um amor qualquer Mas se este fosse o outro, que eu amo tanto e não me quer Mas se este fosse o outro, que eu amo tanto e não me quer Já faz tanto tempo que eu deixei E ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti, deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembre-se escondidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que eu guardei Me fazem lembrar o mundo que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o mundo que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Você Não Fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Eu já não me esqueço que te amei De muito longe vem uma canção Suavemente como uma oração E um anjo azul Dentre bluma e velho Veio abrir pra nós O portão do céu E ao céu chegando E ao céu chegando Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos pássaros Livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão Somos pássaros Somos pássaros Livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão De muito longe Vem uma canção Fazer um sol Nosso coração Vem comigo Vem Trai-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão Vem comigo Vem Trai-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece O sol que aquece Sem os beijos seus E as estrelas E as estrelas são A felicidade É o nosso amor É o nosso amor Toda eternidade Lá muito longe Fazer ao seu coração Que eu te quero igual Igual a salvação Se eu fosse você Não tomaria Perdeu Tanto eu falei Abra os olhos Meu amor Vendo tal situação Vendo tal situação Juro dói meu coração Sinto pena de você E o tanto de mim Conseguiu me derrubar Vou vencer Vou vencer Se Deus quiser Pois eu sou muito mulher Pra saber me levantar Ah, se eu fosse você Não tomaria Não tomaria Esta decisão Pra depois ter que sofrer Curte sozinho Uma desilusão Ah, se eu fosse você Tudo faria Pra não me perder Acontece que eu sou eu Não sou eu quem vai sofrer Foi você Foi você quem me perdeu Tanto eu falei Abra os olhos Meu amor Vendo tal situação Juro dói meu coração Sinto pena de você E o tanto de mim Conseguiu me derrubar Vou vencer Vou vencer Se Deus quiser Pois eu sou muito mulher Pra saber me levantar Quantos caminhos o homem tem Que deve andar Pra que seja aceito Como o homem Quantos mares Uma que eu vou tirar sem grá Pra poder descansar na areia Quanto tempo as balas dos caminhos explodiram Antes de serem proibidas Antes de serem proibidas Dias 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 Quantas vezes deve olhar para cima Para poder ver o céu Quantos ouvidos o homem deve ter Para ouvir os lamentos do povo Quantas mortes ainda serão necessárias Para que se saiba Para que se saiba Que já se matou demais Dias 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 O esbúndio eu vi Quanto tempo pode Uma montanha existir Antes que o mar A desfaça Quantos anos pode Um povo viver Sem conhecer A liberdade Quantas vezes o homem Fira a cabeça Fingindo não ver O que está vendo De anse e marfê Explodeu-lhe De anse o explodeu-lhe De anse e marfê Explodeu-lhe De anse o esbúndio Explodeu-lhe Lênia na fogueira Boa na lagoa Lento na poeira Vai rolando à toa A cantiga espera Quem lhe dê ouvidos A viola em toa Solidão de amigos A saudade lembra De lembranças De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Faz a varz inteira Sem colher de espanto Lênia na fogueira Luz dos pirampos Cinza de saudades Cinza de saudades Voam pelos campos A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas Quando a cachoeira Desce nos barrancos Faz a varz inteira Sem colher de espanto Lênia na fogueira Luz dos pirampos Cinza de saudades Voam pelos campos A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas Que por si navegam Nessas águas mansas Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Esse seu jeito Seu jeito de me abraçar Mais eu quero Mas eu quero ter você Enquanto É por você Enquanto Enquanto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto 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 Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar De contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele Quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como o dia de domingo Faz de conta que ainda cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele Quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como o dia de domingo Faz de conta que ainda cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda cedo Faz de conta que ainda cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda cedo Faz de conta que ainda cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda cedo 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 Tudo vai ficar por conta da emoção Quando senti teu amor, parece que a lua chorou Não há mais lugar pra guardar um bolero no coração São mais estrelas que seu, palavras mais doces que meu Esquecem de todos os versos que falam de solidão Minha vida virou paixão Enlouquecidos amantes, também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher E esse balero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar, porque é bom como está Como quem sai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o balero tocar Quero mais é te amar Porque sei que em mim esse amor não tem fim No meu coração acabou se a procurar E a vida virou paixão Enlouquecidos amantes, também sou assim As pedras mais duras são flores pra mim As pedras mais duras são flores pra mim Amores perfeitos pra gente colher E esse balero sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar, porque é bom como está Como quem sai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o balero tocar Quero mais é te amar Porque sei que em mim esse amor não tem fim No meu coração acabou se a procurar E a vida virou paixão Música 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 Abertura